É isso aí pessoal, terça-feira 8 de dezembro de 2015, Santos falando aqui da ponta da praia para mostrar só um pouquinho para vocês, um pouquinho de Santos, um pouquinho da noite, nesta noite ainda de primavera, quase verão, 8 de dezembro, já chegando aí final do ano e aqui, um lugar bem legal da ponta da praia, onde a gente tem uma visão bem legal do mar, ali a fortaleza de Santo Amaro, você vê o navio ali, o navio que acabou de entrar no porto de Santos, indo em direção ao porto, obviamente, entrando no canal ali que vai para o estuário. É isso aí pessoal, só mostrando um pouquinho para vocês, nesta noite, o clima gostoso da cidade, tudo muito tranquilo, tudo com muita paz e a gente tem aqui um visual bem legal, o reflexo das luzes da orla de Santos, da areia da praia, do mar, dar esse espetáculo de luz aqui, todas as noites, na cidade de Santos. Para você matar a saudade, você que não é daqui, você que é daqui e está longe, e também você que nunca veio a Santos, esse é o visual que a gente tem, claro, com as muretas bem tradicionais da cidade. Valeu! É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima!